Esse papo não dá qualquer coisa e você já dá pra lá demais Qualquer coisa, você já dá pra lá demais Neste papo, oitamento doida, já qualquer coisa doida dentro Não se ameste não, doem de dois, deste manhã, xim de manhã Pois sem a sanha, sem a sanha, sem a sanha, sem a sanha Nem a sanha, nem o carro, nem o sábado, nem a espanha Nessa tamanha, nessa heróia, nesse papo, o seu jantar de manhã Pego pelo atelo, pego o despego, pego o seu pé, pego o seu erro Quero que você ganhe, que você me honra Sou o seu desejo, gritando, mãe Esse papo não dá qualquer coisa e você já dá pra lá demais Não se ameste não, doem de dois, deste manhã, xim de manhã Pois sem a sanha, sem a sanha, sem a sanha, sem a sanha Sem a sanha, meu carro, nem o sábado, nem a espanha Nessa tamanha, nessa tamanha, nesse papo, o seu jantar de manhã Pego pelo 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 E você trabalha de pé E você vai pegar uma palha e tudo pula pra cima Não, senhor, vem Eu venho já